E ela quer sentar Não me responde na rede Não me responde na rede Não me responde na rede E ela vai brotar Sabe, eu não tenho merced, ela sabe Meu preço me liga até de madrugada Não me responde na rede, ela sabe E o meu endereço, onde fica a minha casa? Cê me conhece há um tempo Te deixou do jeito que eu nunca vi nessa fada Quero mais do que seu beijo Te pego de jeito, gosto dessa por cima De onde, onde eu me sinto bem melhor De peça da Vlone, Tommy Tem Gucci, Christian Dior Tem tudo que você quiser nessa mala Meu plug me levou na city do X Joga com tudo, só fica pelada Seu nude é um rap, no beat de jazz Rechei o forno, eu e o porta-mala Tem arma acoplada, blindada igual Max Sabe, tem meu jogo, meu nome na estrada Quero ela apelada abrir na Jontex Ela odiou meu trip Ela me mamou no C Ela quer só ser minha B E não ligar pra mim Ela deixou a calcinha na minha casa Ela só me hipnotiza na sentada Ela me rodzatede ou quer basicamente Não me responde na rede Ela vai voltar Vem me encontrar na laje, pedindo mais foda Já chama as amiga que eu quero homenagem Por bem com mim, mandando meu rap Essa mina tá louca, não vá lá Agora bicho me encontra, vê se não enrola Se que você quer é mais prosa Fuma maconha, já fica tranquila Já chama as amiga pra senta na pica Eu fico chapado, vejo você dançando Mina tá louca, vem comemorando Chama as amiga pra senta na pica Já fica com calma, novinha, cê mó delícia Fico antranquilão, fumando balão Ela tá louca pra sentar no u Oh, é Snake, Zack, Dolores Isso é por todos meus manos Rapapapo Tá louca pra senta na pica E aí E aí Obrigado.